A arte da dança Somos o povo gaúcho que cultiva a tradição. Amamos a nossa cultura, o churrasco e o chimarrão. Na arte da dança, somos um exímio sapateador, mostrando as nossas habilidades na chula por nosso amor. As prendas são muito graciosas, mostrando o seu sarandeio. Elas se parecem com o sol no tatu com volta no meio. Existem as danças de roda, as de fila e as independentes, mas todas têm o objetivo de tornar o povo contente. O pezinho, caranguejo e a rancheira são danças bem tradicionais, dançadas há muitas gerações e me ensinadas pelos meus pais. Cada dança tem sua história, como a do Chico sapateado, e se diz que quem não dança o maçanico não arruma namorado. O paixão foi precursor de léguas e de muitas andanças. Com a ajuda do Barbosa Alessa, se formaram as nossas danças. E para terminar esses versos, desejo de coração que permaneça eternamente nossa cultura e tradição. Muito obrigada.